E aí e aí e aí não sei não obrigado não pode para aí eu não vou deixar você na água vai vai para aí vai para ele vai para aí e aí a nossa você vai ficar forte assim enganado deixa eu ver seu muque aí vai para ele vai para ele vai para ele vai para ele pode valeu valeu bro o 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 Tchau, tchau. 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 Alô? 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 Alô, boa tarde. Quem é? Oi. Alô, boa tarde. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.